Música Hoje nós atuamos a nível Brasil, o intuito nosso é operacionalizar tanto com os transportadores também com alguns motoristas autônomos, o foco nosso atualmente tem sido as pequenas e médias transportadoras e hoje a gente acaba sendo um facilitador no mercado, hoje a gente tenta buscar parcerias com isso, com esse trabalho que agora a gente está desenvolvendo com as pequenas e médias transportadoras hoje a gente consegue atuar com o seguro do produto, a facilidade no faturamento também, propriamente dito hoje a gente consegue fazer com que o motorista e a transportadora sigam já com o adiantamento financeiro e todo o aporte necessário, hoje rastreamento, seguro, documento é toda responsabilidade nossa e hoje como com essa facilidade de mercado a gente atua em praticamente todos os segmentos hoje nacionais, de sul a norte do país hoje nacionais universities hoje nacionais, hoje nacionais depois de am feliz em 1946 , vamos lá hoje nacionais, hoje rastreamento ao ed hoje nacionais, de sul a partir do país hoje nacionais nos primeiros hoje numa hydro desse hoje nacionais, quemachen em um país